Eu não consigo entender Ele tanto sofreu Eu não consigo entender Por que me deu tanto amor E padeceu tamanha dor Para feliz eu viver Eu não consigo entender Por que Jesus tanto me amou E não pensou o sofrimento Que iria padecer Eu não consigo entender Por que Jesus desceu aqui Mesmo sabendo que por mim O meu Jesus ia morrer Eu não consigo entender Por que Jesus foi magoado Se tanto amor a este mundo Ele dedicou Eu não consigo entender Por que Jesus Porque se tanta maldade Se Ele só fazia o bem Se sua maldade Se sua maldade Ele deixou Eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que Jesus Porque Jesus Porque Jesus tanto me amou Eu não consigo entender Eu não consigo entender Eu não consigo entender Que Jesus